Que o Hendrick dá diversas declarações forçadas, você já sabe. Mas será que você sabia que ele tem também um passado de declarações com o Barcelona? Pois é, muito antes de assinar com o seu atual clube, o Real Madrid, o Hendrick também já tentou fazer média com o maior rival, o Barça. Você verá a história de Hendrick e o Barcelona nesse vídeo. Você já conhece o aplicativo da Sócios.com? O aplicativo da Sócios.com é um aplicativo que você pode baixar totalmente gratuito aí no seu celular. Através dele você vai selecionar o seu time de coração e vai ter a oportunidade de trocar fan-talkies, que são ativos digitais por experiências inacreditáveis com o seu time favorito. A Sócios.com, além de ser parceira do canal, é parceira também de vários clubes mundo afora. Aqui no Brasil são parceiros de times como Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Vasco, mundo afora, de equipes como Barcelona, Milan, Arsenal. E essas experiências pelas quais você pode trocar os fan-talkies, são experiências como poder assistir a um jogo direto de um camarote VIP, ganhar camisas autografadas do time, poder até ter a chance de conhecer os jogadores. Então, se você ficou curioso e quiser conhecer mais sobre o mundo dos ativos digitais e também da Sócios.com, vou deixar o link para você baixar o aplicativo totalmente gratuitamente aqui na descrição. O Henrique está muito em alta nos últimos dias nas redes sociais e isso não tem nada a ver com o futebol dele. Querendo ou não, ele está chegando agora ao Real Madrid, realizou apenas dois jogos desde a sua chegada, que foram amistosos preparatórios na pré-temporada e a partir da semana que vem que realmente os jogos oficiais irão começar e aí nós vamos ver se ele vai conseguir desenrolar, vai se adaptar rápido e conseguir jogar um bom futebol. Então, por enquanto, ele está aparecendo na imprensa, na mídia, de uma maneira mais negativa. Tem participado de algumas entrevistas, tem dado algumas declarações que estão causando bastante polêmica. Como, por exemplo, ele dizer que uma das suas inspirações é o Bobby Shalton, que jogou no Manchester United na década de 60, 50 e 70. Isso está soando como uma forçação de barra. Ele sempre querer dizer que conhece nomes do passado. Teve também o caso de ele dizer que acha o Bellingham melhor do que o Neymar, que também ofecer bastante criticado. Mas, coloquem tudo isso de lado. Agora, vocês verão declarações do Hendrik, imagens do Hendrik, de dois anos atrás e vocês verão que tudo o que ele faz hoje em dia com o Real Madrid, de que ele seu politicamente correto, ele fazia no passado, mas com o Barcelona. Só para contextualizar, em 2022, no começo de 2022, o Hendrik ainda não era o jogador do time principal do Palmeiras, ainda não estava na equipe profissional. Ele fazia parte da equipe de base e, no começo de 2022, ajudou o Palmeiras a, pela primeira vez na história, conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo bom futebol que apresentou no torneio, ele começou a ficar muito hypado. Então, o mundo falava do Hendrik. Jornais mundo afora diziam que ele poderia ser contratado por gigantes europeus. Um desses times que, na época, chegou a manifestar interesse nele foi o Barcelona. E aí que entra a parte que vamos agora. O Hendrik considerou uma entrevista a um jornal catalão, que é o jornal catalão Sport, um dos mais famosos da Catalunha. Essa entrevista aconteceu ainda no começo de 2022, pós-título da Copinha. Eu vou estar colocando algumas imagens dessa entrevista para vocês acompanharem aqui na tela. Vocês já podem perceber que, logo de cara, pois se tratar de uma entrevista com um jornal catalão, o Hendrik simplesmente decorou a sua parede com fotos de jogadores brasileiros que passaram pelo Barcelona. Então tem foto do Neymar, do Ronaldo, do Romário, do Rivaldo, do Ronaldinho. Fica meio que na cara que não é lá uma coisa muito natural. Ao longo da entrevista, ele declarou por diversas vezes o quanto gostava desses jogadores, o quão eles eram as suas referências, o Rivaldo mesmo. Ele disse por mais de uma vez nessa mesma entrevista que se inspirava muito no Rivaldo, na postura do Rivaldo, no futebol do Rivaldo. Será que a inspiração dele realmente é o Rivaldo? Porque depois ele nunca mais falou do Rivaldo. Agora eu vou colocar aqui em tela duas aspas de coisas que o Hendrik falou nessa entrevista. Uma eu vou destacar sobre o Barcelona, que hoje é seu rival, e outra vai ser sobre o Neymar, que esses dias ele disse que é pior do que o Bellingham. Vamos lá. Sobre o Barcelona. É um clube por onde passaram muitos jogadores que nos inspiram, como Neymar, Ronaldo, Rivaldo, Romário e Ronaldinho. Todos os garotos que jogam no Brasil querem jogar no exterior, no Barça, por causa do Neymar, que é da nossa geração. Se um dia chegar o momento de sair, talvez o Barça possa ser uma opção. Então vocês podem ver, ele disse que ele tinha o sonho, assim como outros garotos, de jogar no Barcelona, e disse que isso tinha influência do Neymar pelo fato de Neymar ser da geração dele. Nem parece o mesmo o Hendrik de 2024. Sobre o Neymar. É um cara muito bom. É um cara que joga muito. Claro que todo garoto da minha idade, creio eu, pensa em um dia jogar com o Neymar. Creio que ainda dá. Se Deus quiser, vamos buscar o Hexa e ele vai jogar muito nessa Copa do Mundo. Então eu penso sim em jogar com ele no futuro. Mas num futuro bem distante. Então entendem que sempre fica algo contraditório quando você compara as declarações do Hendrik? Eu não tô dizendo que ele não pode mudar de opinião, não tô dizendo que ele não pode fazer isso. Isso é algo normal. A questão é que são coisas muito desconexas, e que mostram que ele tá sempre tentando dizer, não necessariamente o que ele acredita, mas sim o que ele entende que vai ser mais conveniente pra ele. Então, por exemplo, quando ele fez o gol lá em Wembley contra a Inglaterra, ele entendeu que era conveniente dizer, por exemplo, que era muito fã do Bob Shalton. Agora que ele joga no Real Madrid, ele entende que é mais conveniente pra ele falar que o Bellingham é melhor do que o Neymar e que o Vinícius Júnior é melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Então, como eu disse, não necessariamente são coisas que ele acredita. E a partir dessas declarações, fica ainda mais estranho ele, por exemplo, dizer que o Bellingham é melhor do que o Neymar só porque vai agora jogar com o Bellingham. Porque ele disse que queria jogar no Barcelona por influência do Neymar, por ser da geração do Neymar, e sonhava em um dia jogar com ele. Se você acha que a história de Hendrik e o Barcelona termina por aí, nada disso. Uma publicação em maio de 2022, também nas redes sociais, mostra o pai do Hendrik vestindo uma camisa do Barcelona. Ele ainda escreveu Visca e publicou uma outra camisa do Barcelona que tinha o nome do próprio Hendrik. Então, o que dá a impressão de que a partir do momento que o Hendrik e a sua família sentiram que o Barcelona estava mais por perto, quiseram fazer um bom ambiente com o Barcelona. Quiseram fazer uma política com o time catalão. A partir do momento que o Real Madrid passou a estar mais perto do que o Barcelona, eles deixaram o Barcelona de lado e então começaram também a fazer um bom ambiente com o Real Madrid. Chegando a dizer até que, por muito pouco, o nome do Hendrik não foi de Stefano. Convenhamos. Não dá. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários se você já conhecia essa entrevista do Hendrik para o esporte e já sabia também que até o pai dele já tinha usado a camisa do Barcelona num passado recente. Queria saber se você já conhecia todas essas histórias e queria saber também o que você acha de o Hendrik que toda hora fica dando alguma declaração simplesmente para ser o politicamente correto. acha que isso pode vir a atrapalhá-lo? Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aproveitem também o Dia dos Pais, que seja um dia dos pais bastante abençoado. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e... Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto